Olá meninas e olá meninos, o vídeo de hoje é sobre o meu celular, eu vou esclarecer todas as dúvidas sobre ele que muita gente me pergunta, então se você quiser conferir o que tem nesse bichinho aqui, continua assistindo ao vídeo. Bom gente, o modelo do meu celular é o Lenovo Vibe A7010, eu pesquisei muito antes de comprar ele, eu já tenho um notebook da Lenovo, essa marca é muito boa mesmo, e quando eu descobri que a Lenovo estava fazendo celulares eu fiquei... Ele tem 32GB de memória, a câmera traseira tem 14MP, a frontal tem 5 ou 8, eu não tenho certeza, mas eu vou pesquisar e vou botar certinho pra vocês aí na tela. Ele tem a opção de Dolby Atmos, que é pro som ficar muito melhor, mais potente, pra ficar numa versão 3D de áudio. Ele tem só coisas boas mesmo, e quando eu fui olhar o preço ele estava R$ 1.400 por todas essas especificações, enquanto o S6 da Samsung, que tinha as mesmíssimas especificações, estava custando R$ 3.200. Foram todas essas qualidades que fizeram eu comprar esse celular aqui. Eu já troquei de película 3 vezes, porque eu sou um desastre, a película não dura nada na minha amostra, que já tá quebrada aqui de novo. E gente, uma dica importantíssima que eu vou dar pra vocês, eu já tive celular de 8GB, eu já tive celular de 16GB, e nenhum deles durou mais que um ano por conta da memória. Mas ele tem 32GB de memória, e isso é muito importante porque ele faz o celular ser muito mais rápido e não travar, enfim. Eu sou a louca das capinhas, mas eu custo achar a capinha pra ele, que é um modelinho meio diferente. Eu tenho essas quatro capinhas aqui. Essa já vem do celular, tá gente? Quando você compra esse celular ele já vem com essa capinha. E tenho essas três que eu comprei. Enfim, gente, eu vou explicar o resto das especificações a seguir no vídeo, então. Continua assistindo pra ver as especificações desse queridinho. E os meus aplicativos também. Bom, gente, então vamos lá. Aqui ele tem o desbloqueio comum, né? Mas ele também desbloqueia aqui pela digital, né? Então, eu tenho esses dois dedos aqui pra desbloquear. Aqui, ele... eu deixo só duas telas, porque eu não gosto de muita tela. Os aplicativos principais que eu tenho, né? Que eu deixo aqui na principal, é o Facebook, Instagram, Snapchat e Messenger. Eu não uso muito Snap, mas ele fica aqui. O WhatsApp, como é o que eu mais uso, ele já fica aqui no... Nessa barrinha principal aqui do celular. Eu deixei no modo avião, né? Pra gente não se atrapalhar muito aqui. Ele tem a opção não perturbe, que você deixa ligado e vem as notificações, mas não vem nenhum som, nenhuma vibração. Ele tem a captura de tela, mas também dá pra capturar você botando o... Pressionando o botão de volume pra baixo, mais o desbloqueio juntos. Então, a opção vibrar, tem várias opções pra você deixar aqui. Essas eu deixo aqui porque são as principais, né? Não perturbe, GPS, modo avião, captura de tela, vibrar, a lanterna, que eu uso bastante. Economia de energia eu uso bem pouco. A proteção noturna eu também uso. E tem o Dolby, que é uma função desse celular, que é o Dolby Atmos. Os outros aplicativos principais que eu uso estão aqui. O Intelbras é de câmeras, aqui da nossa empresa, que eu monitoro a empresa, né? Aqui é a calculadora. Eu não deixo a calculadora do celular em si, eu já até desativei ela, porque ela não vem a opção de... Ela não vem a opção de porcentagem, então eu deixo essa calculadora que é mais completa. Aqui eu deixo a galeria. Pauco MP3 é um aplicativo muito legal também. Que você ou faz a sua playlist, é... Aqui tem algumas músicas minhas. Mas ela também... Você também pode baixar músicas desse próprio aplicativo ou ouvir online. É muito bacana. Aqui são os aplicativos de foto que eu tenho. Eu uso o Boomerang. A câmera 360 é o que eu mais uso, que eu já vou mostrar pra vocês. Layout é um aplicativo só pra juntar as fotos, né? Você escolhe duas e junta. Tem o Photoshop Express, que eu uso pouco, que é mais pra mexer na qualidade da imagem, mas eu quase não uso mesmo. O ViscoCam, que eu uso bastante também pra quando eu vou botar filtro nas fotos. O Studio Font é só pra quando eu vou fazer capa pelo celular, aqui pros vídeos do YouTube mesmo, mas é bem raro. O Eye Brush é aquele que você clareia os dentes, apaga manchinhas na foto. Esse InstaSquare aqui também é pra recortar a foto, botar aquela barrinha nas fotos. E aqui o Repost do Instagram, que é pra quando eu quero... Pra quando eu quero compartilhar alguma foto. Aqui o único jogo que eu uso é o Buraco, de Jogatina, que eu adoro muito. O Eye Droid é um aplicativo que eu já botei no blog, que é pra compartilhamento de arquivos entre o celular e o computador. E aqui é a Agenda, né, o Calendário, que eu uso bastante. Aqui nas especificações do celular, aqui no menu, ele veio com várias coisas aqui, que algumas eu não pusei, por exemplo, a Bússola. Ele veio também com esse contador de passos, né, pra te caminhar e contar, mas precisa de internet. E alguns aqui foram os que eu baixei. Por exemplo, Blogger, né, que é pra mim fazer as postagens do blog, mas eu uso muito pouco. O Caderno, que é um caderno de anotações pessoal mesmo. O aplicativo de banco, que eu uso bastante. Aqui tem esse Crook Catcher, que ele é pra... Vamos supor, se alguém errar a senha do meu celular, ou alguém for roubar, ele vai mandar a localização e vai emitir um alerta pra mim, pro meu e-mail. Se vocês quiserem que eu fale de algum aplicativo específico, vocês podem comentar aqui embaixo. O Gmail já veio no celular. Tem esse gerenciador de páginas, que eu baixei também, pra cuidar das páginas que eu cuido lá do Facebook. Aí eu tenho a Netflix ali baixada, mas eu não uso pelo celular. Tem esse novo dígito BR, é um aplicativo pra colocar automaticamente o número 9 na frente dos números dos seus contatos, né. Pra quem ainda não atualizou a lista aí, é muito bom. O Theme Center, ele já veio no celular, que é pra te escolher o tema que vai ficar no teu celular. Eu põe aqui as especificações do celular, a versão do Android 6.0. Ele tem 2GB de memória RAM e 32GB de ROM. Aqui o cartão em 5 está desativado, porque tá no modo avião, mas ele tem capacidade pra dois chips também. A câmera dele é muito boa. Olá! A câmera frontal, ela tem, se eu não tô enganada, mas eu não lembro 100%, mas ela tem 8 megapixels. E a traseira tem 14, então ela é bem... ela é muito boa mesmo. Na câmera também tem a opção HDR, que ela bate a foto em alta resolução, só que a foto demora um pouco pra processar nesse... desse tipo aqui, então eu nunca deixo ligada. E a frontal... tem esse build aqui. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver a diferença. Não, não vai dar pra ver a diferença aí pra vocês. Mas eu posso bater uma foto com e sem pra vocês verem a diferença. Ele limpa toda a pele, ele faz uma limpeza de pele, digamos assim. É muito bom. Bom, então eu vou mostrar pra vocês como eu edito a foto aqui no câmera 360, que é o principal, né? Aqui vocês escolhem uma foto, por exemplo, essa aqui, que eu bati antes de começar a gravar o vídeo. O que eu arrumo geralmente? Eu venho aqui em ajuste, eu mexo na definição, boto bastante. Aqui a camada, ó, tanto clareia mais pro rosto quanto mais pro cabelo. Geralmente eu boto mais pro cabelo. A temperatura. Como a foto tá meia branquinha, eu mexo um pouco na temperatura pra melhorar, assim, a cor do cabelo, cor dos olhos, da maquiagem. A exposição não vai precisar nesse caso. Eu não tava mostrando pra vocês aqui a temperatura. A exposição é pra dar mais brilho, que nessa foto não vai precisar. E aqui tem contraste. Que eu deixo geralmente pouquinho. Tem vibração, saturação, destaque, né? Que você destaca as coisas mais bonitas da foto ou não. Mas eu uso pouco. Tem o sombrear. Tem a vinheta, que fica escurinho as bordas da foto, que eu não gosto. E tem a luz central, que dá um up na foto também, mas eu não gosto. Então, geralmente é isso que eu mexo. E eu salvo. Tem as opções de filtro, tem vários outros ajustes, mas é só isso que eu uso no câmera 360 mesmo. Só pra melhoria de foto. Aqui, ó, a diferença da foto como tava antes e como ela ficou depois. Tá vendo? Então, pessoal, qualquer dúvida aí sobre o celular, me mandem mensagem que eu respondo tudinho.